A natureza é simplesmente incrível, não é verdade? Um dos bons exemplos disso foi o que aconteceu com a tigresa Saimai, lá do zoológico de Srirche, na Tailândia, que acabou entrando em uma espécie de depressão animal após perder os seus filhotes. Sem saber o que fazer, os cuidadores dela viam sua saúde definhar lentamente, e então decidiram fazer algo que talvez a pudesse animar. Os veterinários então tiveram a brilhante ideia de dar filhos adotivos para ela, e uniram a mamãe tigre com uma ninhada de porquinhos fantasiados de tigres. O resultado poderia ser uma carnificina, mas na verdade foi a coisa mais fofa que você vai ver hoje, muito provavelmente. Seimai acabou adotando os porquinhos e cuida deles como se fossem os seus próprios filhotes. Para evitar acidentes, Seimai é alimentada diariamente com 3 quilos de frango cru. Essa história na verdade não é atual, mas as fotos dessa família bem comum só viralizaram recentemente quando foram compartilhadas por uma página do Facebook chamada Weed World. A história é super fofa, mas tem gente dizendo que as práticas do zoológico de Sriracha não são saudáveis para o animal. E chegaram a dizer que o local na verdade vem funcionando como uma mistura de zoológico com circo. Uma entrevista realizada com a organização Big Cat Rescue afirmou que o estabelecimento na verdade é considerado como o que oferece os piores cuidados aos tigres, levando em conta que os zoológicos da Tailândia já são considerados super problemáticos. Mas bem, se a tigresa está feliz com seus filhotes novos, então está tudo certo, não é mesmo? Tchau! 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 Tchau!